Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Hoje, os mercados na Europa abriram azedos, caindo com força, refletindo o nervosismo, que o recuo da Califórnia em fechar bares e restaurantes, trouxe pro mercado financeiro como um todo. Ontem, a Bolsa Brasileira, que tinha buscado cem mil pontos, afundou com força depois dessa notícia do recuo. Basicamente, se outros estados dos Estados Unidos recuarem, vai dificultar aí muito a recuperação econômica, não só dos americanos, mas do mundo todo. Vamos lá. Bom, a Bolsa da Europa abria em queda forte de 1.6% hoje de manhã, mas hoje, às 8 da manhã, sai um resultado melhor do que o esperado do JP Morgan e tá subindo. As ações do JP Morgan, que eram muito esperadas, o resultado do JP Morgan era muito esperado. Também tá saindo Citigroup, Wells Fargo, hoje, tá? Mas o resultado do JP Morgan, que era muito esperado, veio positivo e as ações lá sobem 1.3% agora, hoje de manhã, depois das 8 da manhã. O resultado veio positivo e fez com que a Bolsa Americana melhorasse. A Bolsa Americana sobe 0.6%, enquanto a Bolsa da Europa afunda 1.6%. Mas na Europa há outras razões pra Bolsa cair tanto, né? Você vê, a produção industrial de maio da zona do euro veio 12.4%, quando a estimativa, a expectativa era que aumentasse 15%. Vale lembrar que a produção industrial tinha afundado, então o pessoal esperava uma recuperação um pouco mais forte. Isso jogou um banho de água fria lá na Europa. Também, né? O PIB do Reino Unido, né? Que a gente esperava que crescesse 5.5%, porque também tinha afundado muito, cresceu só 1.8%. Então esse PIB do Reino Unido mais fraco também trouxe preocupações e derruba as Bolsas na Europa, tá? Bom, aqui no Brasil hoje vai sair o IBCBR, a prévia da inflação oficial, né? A expectativa do valor pró é que suba 4.4% já, que no mês de maio teve um tombo de quase 10%. Isso foi forte. Ah, no Brasil também nem tudo é preocupação. Ontem o Santander revisou a sua projeção pro Ibovespa pro fim do ano e de 91 mil pontos pra 110 mil pontos, reiterou a recomendação de compra pra Bolsa Brasileira. Ele vê acertada a volta das reformas, vai andar. Viu também como positivas as políticas que reduziram as demissões e as falências, né? Aqui no Brasil durante a pandemia. Ele também aposta, bem como eu, né? Que as taxas de juros baixas vão atrair mais fundos e mais investidores pra Bolsa. Vale lembrar, a Bolsa, na Bolsa estão entrando 200 mil investidores por dia. Outra coisa interessante, a China bateu o recorde de importação de soja esse mês e o Brasil foi um dos grandes vendedores pra eles. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.